Olá rapaziada, como vocês estão? Eu tô de novo com o celular pendurado no banco mais uma vez Na verdade ontem eu não esqueci, ontem realmente não deu Aí pendurei no banco porque esqueci do suporte Na verdade eu nem sabia que eu ia fazer vídeo hoje Aí eu tava pensando se caiu o celular aí eu vou pegar e vou ficar filmando na mão mesmo Bom, se possível aí inscreva-se no canal, curta os vídeos, compartilhe os vídeos Página no Instagram, nossa página no Instagram Tem sempre bastante foto, bastante informação, bastante interatividade É arroba Henrique Carros RS Bom pessoal, eu tava pensando né, como vocês já tinham falado né De fazer o... já tinham me perguntado se lá no sorteio do Jetta Eu poderia fazer aí o... o sorteio do... do Jetta Se o ganhador escolhe... olha esse foco aí que bonito Não, bonito eu digo, precisa de um reparo né De uma melhora, mas bem originalzinho Bom, aí eu tava né, tinha feito lá o sorteio do carro lá E daí o pessoal tinha pensado em... O pessoal cogitava se eu podia entregar o valor do prêmio em dinheiro e tal E... enfim Aí eu disse que não e realmente não podia Aí tá, agora no sorteio atual também Não era a ideia Só que aí eu tô pensando Num negócio que eu tô... estou pensando E eu ainda não posso soltar aí pra vocês Mas eu tive a ideia De... da opção do ganhador escolher o dinheiro Mas... tipo assim É... por que que na primeira rifa não podia? Porque eu precisava da entrega do carro Do frente da entrega lá e tal Do ganhador recebendo Entendeu? Então... Não era interessante pra mim Na primeira rifa já entregar E na verdade nem na segunda Mas como eu já tô ciente De como eu vou fazer isso dar certo Eu vou postar lá o vídeo e tal Eu vou deixar tudo às claras Da... da escolha do ganhador Então eu acho que não tem problema Entendeu? Até porque o pior já passou Que o pior no caso seria a entrega do primeiro carro né Que já... já foi Quanto a credibilidade Eu acredito que hoje em dia não se tenha mais tantas dúvidas Entendeu? Bom... mas o que eu tava... Ó um 307 conversível Esse carro é muito legal Mas o que eu tava falando O que eu tava pensando É o seguinte Como... como é né A gente nunca vai agradar ninguém Nem Deus agradou a todos Nem Jesus agradou a todos Eu... muitas pessoas me perguntavam E eu dizia que não Hoje... agora que eu coloquei A possibilidade Ainda não é nem certo que eu vou fazer isso É uma possibilidade Até porque eu tenho que ter um montante em caixa Entendeu? Eu tenho que ter um comprador Pra pelo menos um dos carros Porque algum dos carros Mesmo eu gostando muito deles Mesmo eu amando eles Algum dos carros vai ter que ir embora Desses carros aqui Tanto por espaço Como por dinheiro Entendeu? O Volvo é o que tem o menor desempenho Infelizmente Dos três inclusive Dos três carros que eu já soltei até Então eu tô sorteando No caso o Jetta A Zira E o Volvo Que teve o desempenho mais tímido Na Rifa Que teve o pior desempenho É o Volvo Então Não tenho Interesse em colocar No primeiro momento Ele novamente Entendeu? Mais adiante Eu pretendo colocar outros Mas eu até fiz umas enquetes aí Perguntando pro pessoal Se eles têm interesse Mas o Volvo Eu não O Volvo Eu não penso em colocar Numa nova Rifa Eu O carro Infelizmente Pra mim Que sou iniciante Ainda Não teve um desempenho interessante Só que daí é o seguinte Mesmo dando a opção Da pessoa escolher o dinheiro e tal Ainda tem gente Que fica reclamando Fica criticando Na verdade Como eu falei Nem Deus agradou a todos É complicado Lidar com o público É complicado E agora que eu tô lidando Com muitas pessoas Porque a página Tem quase 10 mil seguidores E no grupo aí A gente lida diariamente Com cento e poucas pessoas Que são fixos lá do grupo Né? É difícil você atender a todos Pessoal Eu só peço Que tenha um pouco De paciência Porque em nenhum momento Eu forço Ou forçarei Alguém Ou forcei Alguém a aceitar alguma coisa Inclusive Se essa questão aí De dar a opção do dinheiro Se concretizar Eu não vou forçar o cara A querer pegar o dinheiro Se ele quiser o carro Independente do carro que seja Ele vai levar o carro Agora Se num momento Ele achar Que o que vale mais a pena Pra ele É o dinheiro Beleza Entendeu? Faz parte O Anderson Que é o ganhador Do nosso Jetta Do nosso primeiro sorteio Ele Queria porque queria o carro Inclusive ele me perguntava Detalhes no privado Sobre o carro Que Até achava engraçado Porque Dificilmente alguém Pergunta Numa rifa Certas coisas Que ele me perguntava Tipo Um dia ele me perguntou Se tinha um barulho De borracha No vidro Na porta Porque ele achou Que o carro Estava sem a borracha Da porta Óbvio que não Foi uma impressão dele Ao ver o vídeo E algum ruído Na hora Sei lá Aí O que acontece Ele comprou um carro Né? Ele comprou um carro Dele E O carro que ele tava Precisando No caso Né? Ele usar o Jetta Acabou Ficando ali Meio que Sem uso Sem saber o que fazer Ele acabou vendendo o carro Inclusive ele vendeu Um bem mais barato Do que ele queria vender E do que o preço Que era o preço certo Do carro Não vai entrar em valor Aqui no vídeo Mas ele vendeu o carro Num preço bem mais baixo Do que ele pensava Em vender E do que o carro Realmente valeria Numa troca Pelo menos aqui Na minha região Lembrando sempre Eu sou do Rio Grande do Sul Interior E aqui os carros Tem um preço bem Bem salgado Tá? Ah, ele vendeu o carro Pegou o preço Abaixo Né? Do que ele Ele tinha estipulado Mas vendeu E ficou com o dinheiro E ficou feliz E deu boas Pagou logo Ele tinha que pagar As coisas dele lá E deu Então é isso que eu digo Tem gente que fica criando Um show Um problema Numa coisa que eu estou oferecendo E... Pô, pessoal Como eu falei Não vou forçar ninguém Se o cara quiser o carro Beleza Se a situação dele lá Permitir e tal Beleza Fico muito feliz Agora se ele não quiser Porque tem muita gente Que mesmo querendo o carro Ia querer o carro Para vender Tá? Agora eu estou Eu estou já Cortando aí Algumas coisas Entendeu? Eu estou cortando A questão do transporte Que mesmo que eu dê Um dinheiro Como eu tinha Falado que eu ia Colocar um dinheiro Junto na Na rifa Né? Como eu coloquei Na verdade O ganhador do Azira Ele ganha Mil reais E o ganhador do Volvo Dois e quinhentos Então mesmo que tenha Esse valor aí A pessoa ia ter o A pessoa ia ter o O Ir lá na Na transportadora Né? E tal Tem o valor Para pagar o Que a pessoa ia ter Que desembolsar Para pagar a transferência Entendeu? Então assim Eu estou já cortando Aí por exemplo Ela queria ficar com o dinheiro E aí eu ia dar o carro Aí tá Aí ela vai ter que Por exemplo assim Se ela não Ela não Se ela quer vender Na urgência O preço cai É assim que funciona Não tem essa Ah porque O carro vale 40 mil E eu estou com urgência Eu vou vender a 39 Não existe isso Entendeu? Isso não existe Mesmo que seja um carro Comerciável Se tu quer vender na pressa O preço tem que ser baixo É assim que funciona Entendeu? Aí por exemplo Tu vai se sujeitar A receber uma troca Mas tu não manja Muito de negociação De carro E aí tu vai ter que Receber uma troca Às vezes o carro Que tu vai receber Tá todo ferrado Entendeu? Eu que sou um cara Que tenho uma certa noção Não sou expert Mas tenho Mexo com isso Trabalho com isso Um Volvo Só que ônibus É Eu que sou um cara Que tenho uma noção Não sou nenhum leigo Eu já tomei um tufo Eu recebi um carro Numa troca E o carro Tava com o motor fundindo O carro foi fundir Na mão do Da outra pessoa Do cara que comprou De mim Entendeu? Tinha botado lá Um óleo mais grosso Um bardal Sei lá E Aconteceu isso aí E Então assim Imagina a pessoa Que não tem conhecimento Eu não estou dizendo Que quem vai ganhar Não tem Até porque Nem tem ideia Mas o que eu estou dizendo É que muitas pessoas Não tem conhecimento De comércio De veículos De transação De veículos Então fica complicado Então eu estou dando A possibilidade ainda Da pessoa escolher Da pessoa escolher Entre o carro e o dinheiro E tem gente que acha ruim Mas lembrando pessoal É óbvio que se eu Der essa possibilidade Eu vou ter que baixar Um pouco o preço Do Do prêmio dinheiro Porque eu vou vender Um dos carros Entendeu? Então Eu vou cortar Já se a pessoa Fosse ficar com dinheiro Primeiro eu vou cortar Uma série de coisas Que ela teria que fazer Para vender o carro E vou simplesmente Fazer um pix Entendeu? Então assim Eu peço só paciência Porque na verdade Forçando eu não estou Forçando ninguém Eu só estou dando Essa possibilidade Tá? Mas é isso aí Então pessoal Participe da rifa Do nosso Volvo C30 E a Zira 3.3 V6 E concorra A um dos carros Ou Se você quiser E se a gente Chegar a um consenso Uma premiação em dinheiro Tamo junto pessoal Abraço a todos E aí E aí Obrigado.